Item 12, processo 48.5252.22.2016.80. Pedido de impugnação interposto pelas empresas distribuidoras do Grupo Energiza em faixa de decisão emitida pela CCE, referente à participação no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova de outubro a dezembro de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Correia, informa que há pedido de sustentação oral. Em 26 de setembro de 2016, a CCE expediu o comunicado 512, no qual informou os procedimentos para o processamento do MCSD de energia nova para o período de outubro a dezembro de 2016. Esse comunicado estabeleceu a data limite de 3 de outubro de 2016 para o envio das declarações das distribuidoras e geradoras interessadas. As distribuidoras do Grupo Energiza enviaram à CCE a declaração para o referido processamento e apenas em 4 de outubro de 2016. Em 11 de outubro, o Conselho de Administração da CCE indeferiu o pedido das empresas do Grupo Energiza para a participação no MCSD de energia nova, mantendo a decisão da superintendência em processar exclusivamente as declarações recebidas dentro do prazo estabelecido no comunicado. Tendo em vista o não acatamento do pedido de reconsideração apresentado conjuntamente pelo Grupo, a CCE, em 31 de outubro, protocolou a carta, número 2638, com a impugnação apresentada pelos agentes em face da decisão do Conselho de Administração, que indeferiu a participação no MCSD de energia nova, de outubro de 2016. A minha assessoria solicitou análise técnica do assunto para a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados por meio do Memorando 502. Em 22 de novembro de 2016, o Grupo Energiza protocolou uma carta, de número 141, pela qual solicitou que fossem aceitas as declarações enviadas à CCE no dia 4 de outubro, em 2016, para a participação no MCSD de energia nova, de outubro de dezembro. E o assunto foi analisado pela SRM por meio da Nota Técnica 253. Teve uma reunião presencial da minha assessoria com a SRM e o Grupo Energiza. Depois a gente coloca no relatório a data. Este é o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Nelson Garcia, representante da Energiza S.A. Obrigado, bom dia. Ah, senhores, já vou entrar no PowerPoint. Antes, queria dizer que o assunto é de extrema importância setorial para o grupo, porém de solução bastante simples, de tal modo que nós nem esperávamos que o assunto chegasse até aqui. Mas, em aqui chegando, agradecemos a agilidade de colocar o tema em pauta. Seguindo ali a apresentação, nós tratamos, como foi relatado, de um pedido de impugnação, de revisão, de um pedido de impugnação interposto pelos distribuidores do grupo, em face de decisão da CCR, referente à não participação no MCSD de Energia de outubro a dezembro de 2018, por parte do grupo Energiza. Só para contextualizar, o problema da sobrecontratação é sistêmico, é conhecido, e tem recebido um tratamento importante e bastante empenho da ANEL e do Ministério de Minas e Energia, e é com o mesmo empenho que os agentes do setor têm participado para reduzir a sobrecontratação de cada um deles. Por parte da ANEL e do Ministério, nós vimos algumas medidas importantes, como a regulamentação dos acordos bilaterais com geradores, MCSD de Energia Nova, com chamada de geradores para redução dos contratos, e tem-se privilegiado a busca de soluções para o problema, e algumas regras em razão dessa importância diferenciada esse ano, foram flexibilizadas, foram convocados alguns MCSDs em caráter complementar, por meio de planilhas, as regras, a chamada e a participação do MCSD têm sido editadas por meio de e-mails, que são mecanismos sujeitos a falhas, e também houve abertura de audiência pública para discutir a possibilidade de retroatividade de alguns acordos bilaterais. Tudo isso visando à redução da sobrecontratação. Como eu estava dizendo, o esforço é da administração e dos agentes do setor. O Grupo Energiza, nessa linha, tem se esforçado muito, tomado todas as providências ao seu alcance, e tem sido, portanto, muito atuante para solucionar esse problema de sobrecontratação, ou pelo menos mitigá-lo ao máximo. Nós participamos de todos os mecanismos disponibilizados, firmamos acordos com geradores e também propusemos soluções à agência, soluções a essas que estão em análise. Em relação especificamente ao MCSD, do qual nós não participamos, vou repassar brevemente o que já foi relatado. Houve uma chamada por e-mail aos agentes, com limite para declarações no dia 3 do 10. De fato, enviamos dia 3 do 10. Houve um descuido inexcusável. Esse assunto é importante demais para ter descuido, mas houve. E o fato é que, em menos de 24 horas, o problema foi solucionado. O e-mail ficou preso na caixa de saída, o descuido foi não verificar se ele tinha ido, mas, logo no dia seguinte, realmente em menos de 24 horas, e, importante dizer, em tempo hábil, porque o processamento do resultado só aconteceu no dia 14 do 10, portanto, no dia 4 do 10, nós pedimos à CCE, explicamos o problema e pedimos que ela recebesse as nossas declarações. Lembrando do contexto, da importância do tema, em especial esse ano, e do esforço que os agentes, e a ANEL e o Ministério de Minas e Energia têm feito, de uma maneira includente e mais abrangente possível, para resolver ou mitigar o problema. Portanto, a Energias apresentou à própria CCE um recurso pedindo que reconsiderasse e autorizasse a nossa participação, ainda em tempo hábil, portanto, antes do processamento do resultado preliminar do ICSD, e, infelizmente, o pedido não foi acatado. Daí, por que o processo veio para a análise da ANEL? Bem, em termos de resultado, sem contar a participação das distribuidoras do grupo, houve uma redução, ou apresentaram-se sobras de 83, 8388.99 megawatts médios, dos quais 266,7 megawatts médios resultaram em redução de sobrecontratação, portanto, 3,18% daquele objetivo. Caso a Energisa pudesse ter participado, de uma certa forma, ela participou, porque foi afetada, mas de uma maneira passiva, não de uma maneira ativa, tendo recebido as suas declarações, ela teria alcançado uma redução de 20,46 megawatts médios das sobras das suas distribuidoras. Esse esforço é tão importante quanto todos os outros, e é por isso que nós estamos aqui apelando à ANEL para que nos reinsira, detroativamente, nesse ICSD. A participação da Energisa não traria prejuízos às outras distribuidoras, a propósito, tendo em vista os valores atuais e às tendências do PLD. Se houver alguma redução, naturalmente haverá alguma pequena redução daquilo que foi compensado no MCSD, poderá ser vendido por um preço vantajoso, de modo que é importante pontuar que a não participação da Energisa aconteceu de uma forma absolutamente contrária à vontade da Energisa e que não é do interesse do grupo fazer game e vender a energia que não foi declarada no MCSD em virtude do preço que está bom para a venda. Sendo assim, por essas razões, nós reiteramos o pedido à ANEL que acate a impugnação que fizemos à adição da CCE e que impossibilitou a nossa participação no MCSD de outubro a dezembro e que determine o reprocessamento do MCSD de energia nova, desse mesmo MCSD, considerando as nossas declarações enviadas pelas nossas distribuidoras do grupo Energisa. Obrigado. Procuradoria. Eu que agradeço. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da adição a ser proferida pela diretoria. Então, aqui trata-se de pedido de impugnação interposto pelas distribuidoras do grupo Energisa em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica referente à participação no mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova de outubro a dezembro de 2016. O pleito foi analisado pela SRM por meio da nota técnica 253, a qual adoto como fundamento do meu voto. E conforme disposto na carta, número 2638, as distribuidoras do grupo NG deixaram de atender o prazo limite do dia 3 de outubro de 2016 para envio das declarações referentes ao MCSD para o período de outubro a dezembro de 2016. E segundo a CCE, os impugnantes alegaram que não atenderam ao prazo por falha interna em seus servidores de e-mail. De face às alegações, os conselhos decidiram por unanimidade e não acatado o pedido, tendo em vista o impacto nos demais agentes que atenderam tempestivamente ao prazo previsto no comunicado 512. A ausência de comprovação de erro do sistema alegado pelos agentes e a ausência de caracterização de interesse público relacionado ao MCSD dados se tratarem de direitos disponíveis, conforme o artigo 4º, parágrafo 7º da Lei nº 10.848. Inconformado, o grupo NGES apresentou o pedido de impugnação contra esta decisão. E a CCE decidiu não reconsiderar. Então, o processo sobe para a ANEL. Segundo o pedido de impugnação, as distribuidoras do grupo NGES afirmam que enviaram as declarações por e-mail no dia 3 de outubro, mas o e-mail ficou retido na caixa de saída do Outlook e só foi enviado no dia posterior, quando perceberam o ocorrido. Elas creditam o acontecimento ao volume de mensagens contidas na caixa de e-mail do preposto, o que impediu o e-mail de ser enviado. No entanto, nenhum documento comprobatório foi apresentado. A responsabilidade pela declaração das informações é exclusivamente do agente interessado, assim tendo que a decisão da CCE não careceria de reforma. Apesar deste entendimento, há que se considerar que os demais agentes de distribuição que participaram do processamento são os diretamente afetados por um possível reprocessamento. Isso porque eles não poderão alegar sobre contratação involuntária referente à diferença entre os montantes reduzidos no processamento original e os novos montantes descontratados, se autorizarem a participação do Grupo Energiza do MCSD. Lembrando que aqui seriam direitos disponíveis, poderiam fazer essa autorização. Dessa forma, entendo pertinente a abertura de uma audiência pública para saber se há agentes de distribuições que são contra o reprocessamento do MCSD de energia nova de outubro de 2016, para considerar as declarações de sobra das distribuidoras do Grupo Energiza. Não havendo contrateriedade, não há por que não impedir o reprocessamento. De forma a conceder tratamento isonômico aos demais agentes de distribuição, entendo que essa possibilidade de reprocessamento do MCSD de energia nova deve se estender a todos os processamentos realizados em 2016, em que as distribuidoras apresentaram declaração ao CCE, mas foram excluídas de participar, por exemplo, por inadimplência setorial. Cabe destacar que algumas dessas distribuidoras já apresentaram manifestação nesse sentido. Então, já tinham, inclusive, dois processos na ANEL solicitando também a impugnação de decisão, permitindo participar. E aqui a postura que a gente está adotando é a seguinte, veja, você não participou por um descumprimento de regra. Podia ser a regra da resolução plenar de implência, podia ser a regra de prazo. É possível aceitar uma participação a posteriori? Bem, só se os agentes envolvidos assim autorizarem. Lembrando que aqui se trata de um mecanismo para alívio de sobra e que se eles optarem por deixar essa participação, já não dá mais para alegar que a exposição em relação a esses montantes seria involuntária. Já é um ato evolutivo. Agora, a gente submete aqui as duas formas de... por inadimplência ou por atraso. Os agentes podem dizer que aceitam um ou não aceitam outro, aceitam as duas. Agora, para que eles possam fazer as contas em relação ao que significa, inclusive, para não gerar um precedente e depois vir outros pedidos, a gente já coloca todos. Então, se eles aceitarem o volume de contratação potencial, é este disposto na tabela 1. Então, esse é o volume de energia. É um volume decrescente, exatamente porque o PLD vai subindo ao longo do ano e já deixa de ser tão custoso a exposição. Então, aqui é só para finalizar. É importante repisar que, caso os agentes de distribuição afetados aceitem o reprocessamento para permitir a inclusão da declaração das distribuidoras, elas não terão reconhecidos como sobrecontratação involuntária os montantes referentes à diferença entre o que foi reduzido no processamento original e o novo valor descontratado. Então, diante do exposto, e considerando que consta o processo 48500-0052-22-2016-2080, voto por abrir audiência pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 30 de novembro a 9 de dezembro. Bem, aqui eu vou pedir para a minha assessoria colocar um parágrafo dizendo por que o prazo é tão curto. É para dar tempo de a gente processar isso ainda no começo do ano que vem, antes de ter já o cálculo das penalidades. Afim de identificar se há agentes de distribuição que seriam contra o reprocessamento do MCSD de energia nova para permitir a inclusão da declaração de sobra das distribuidoras que não puderam participar dos processamentos realizados por descumprimento de norma. é o voto. Em discussão, o senhor quer fazer algum esclarecimento? Apenas um esclarecimento, doutor Tiago. O senhor disse que poderia haver uma autorização para um e não para outro. Pleiteante. Não, as contribuições na audiência pública são com base em motivação. Então, se ele achar que a inadimplência é um motivo diferente da perda de prazo, cada distribuidora que faça a sua argumentação. Isso não significa que essas argumentações não vão fazer depois, não serão objetos de uma análise criteriosa da SRM. Mas, assim, não precisa ser o pacote todo. Sim, senhor. Eu agradeço o esclarecimento. Gostaria de saber se está claro, ou se ficará claro, se ficará clara essa opção no momento das contribuições. Eu posso pôr o parágrafo no voto, mas é isso. Eu acho que sim. Tanto na abertura, como o Tiago falou, a própria dinâmica da audiência pública já é nesse sentido. Em havendo a contribuição, certamente será analisada e poderá, de maneira justificada, ser acatada ou não. Mas eu acho que a própria reunião é gravada. Isso certamente será deixado claro. Obrigado, senhor. Bem, eu, de fato, Tiago, eu acho que é um encaminhamento interessante, porque eu confesso que no curso aí do relato, claro que o regulador sempre convive com esse tipo de dilema, que tem que ter um rigor no atendimento da regra, e a CCE, ao ter uma regra estabelecida, ela precisa observar. Mas confesso que eu fico um pouco incomodado que talvez assim é um excesso do formalismo em relação ao médio. Quer dizer, um e-mail que não se conseguiu remeter no dia, mandou no dia seguinte, estava em tempo de processar. E isso, eu acho que é um, como foi bem colocado na sustentação oral, é um esforço muito grande, eu diria, de todo o setor, como ele bem coloca, para mitigar esse problema de sobrecontratação. Então, é claro que essa alternativa da audiência pública, eu acho que concilia bem essa questão, que vamos oportunizar o assunto ser um pouco mais discutido, porque a preocupação é também pertinente, é porque ela não é indiferente com os demais agentes. Pode até parecer ser muito pequeno, isso se diluído em demais agentes, é um efeito realmente muito pequeno. Mas é um efeito. Então, de novo, eu acho que a segurança, e o seu ponto de vista da disciplina, ela é relevante. Então, essa ideia de abrir audiência, até porque acaba contemplando aqueles outros casos, que também as empresas deixaram de participar, especialmente pela questão de inadimplência, como você mencionou. Então, eu acho que concilia, porque eu confesso que eu estava aqui incomodado de não conseguir resolver uma coisa que, aparentemente, é o caminho, pelo menos, eu sou menos apegado a um rigor excessivo, eu diria, e mais o mérito da questão. Mas não estou aqui fazendo nenhuma crítica ao que foi feito, porque eu acho que a CCA tem que fazer mesmo esse papel, tem que ser a guardiã da regra, e se a informação não foi remetida segundo a regra, que você falou, descumprir o prazo pode ser relevante tanto quanto não participar, porque estava inadimplente. Então, vamos, eu acho que com essa audiência, tende a conciliar e talvez resolver essa questão. Ok, então, aí você vai, como você disse, inserir um dispositivo, como a nossa norma prevê, para justificar porque é um período menor do que aquele normal de mínimo de 30 dias. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por abrir a audiência pública na modalidade de intercâmbio documental, no período entre 30 de novembro e 9 de dezembro de 2016, a fim de identificar se há agentes de distribuição, que seriam contra o reprocessamento do MCSD de energia nova, para permitir a inclusão da declaração de sobra das distribuidoras, que não puderam participar dos processamentos realizados por descumprimento de norma, incluindo, como foi esclarecido, prazo e, eventualmente, inadempreso, outras coisas, mas não necessariamente precisar analisar o todo. Poder, eventualmente, aceitar um, não aceitar outro, como foi esclarecido com o representante da empresa. Próximo item.